Apresentamos o Lift Pack, a grande novidade da confiança. De pequeno ele só tem o preço, porque como você pode ver, cabe uma porção de coisas. Não é uma caixa, é um mini container com a capacidade de 5 metros específico para uma mudança de verdade. Com selo de qualidade e confiança. Nós cuidamos de tudo. Empacotamento, transporte, liberação, entrega. Para pequenas mudanças e grandes economias, Lift Pack, da confiança, é claro.